Oi, meus amores! Vamos para o vídeo de Modelando com a Bia de hoje. Gente, eu usei um dos presentes que eu recebi da Laura Siqueira, né? Da Laura Biscuit. Gente, olha que lindo que ficou! É para fazer quadro, que serve como enfeite de porta também, ou quadrinho, tá? E também para decoração de festa, porque usa muito, né? Também para colocar nas paredes, nas festas, e para a parede de corte de menina, para a porta. Gente, olha que lindo! Lindo, 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 né? Eu amei o resultado, ficou fofo, gente! Ficou lindo, lindo, lindo e bem fácil de fazer. Então, Modelando com a Bia de hoje é essa peça fofa, linda e que eu estou apaixonada. Eu usei esse molde de coroa, lá da Laura, né? Da Laura Biscuit. O site é www.moldedesilicone.com.br, está passando aqui embaixo para vocês. Quando vocês forem lá visitar, tem muito molde legal. Usem o cupom de desconto BIA CRAVOL, tudo junto, minúsculo, no site. Nas compras acima de R$50,00 no site da Laura, vocês ganham automaticamente o desconto, tá bom? Vai lá dar uma conhecidinha, bem legal para quem ainda não conhece, para quem já conhece. Vai lá ver as novidades. Tem muita novidade pós-mega, tá? Vocês vão amar. Então, gente, o Modelando de hoje é essa peça linda, linda, linda. Ainda estou sem voz, tá? Mas eu não ia deixar de gravar para vocês, não, porque eu deixei vocês sem vídeo, né? Na Semana da Mega, gente, devido à correria. Mas, agora a vida volta ao normal. Meus amores, já vou falar no começo do vídeo. Não se esqueçam. Gostou do vídeo? Dá um joinha para mim. Se inscreva aqui no canal, quem ainda não é inscrito, quem já é inscrito. Se clicar, retira a inscrição. Quem é inscrito, vê primeiro, porque assim que eu libero o vídeo, vocês são avisados, né? Então, daí vocês acabam vendo primeiro, tá bom? Então, se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários aqui embaixo para mim, me falem se gostaram das ideias, das sugestões. Lembrando que é um vídeo, é uma sugestão. Vocês podem adaptar para várias coisas, inclusive usar essa coroa para bolos e tudo mais, tá bom? Não se esquece de me seguir nas redes sociais, em todas elas eu estou como Bia Craval e no Face Ateliê Bia Craval. Lembrando também que a gente, todos os produtos usados aqui, com exceção do molde, né? Que é da Laura. Com exceção do molde, vocês encontram na minha loja virtual, que o endereço também está passando aqui embaixo para vocês. E não se esqueçam, compras acima de R$50, gente, a compra, não o frete, tá bom? Compras acima de R$50. Não se esqueçam de colocar o cupom de desconto BIA Craval, tudo junto e minúsculo, tá bom? Coloquem antes de finalizar a compra, antes de ir para aquela parte de pagamento, coloquem o cupom, porque depois que vocês já fecharam a compra, não tem mais como colocar. Então, não se esqueçam que automaticamente vocês ganham desconto. Dá para comprar também via WhatsApp, que também está passando aqui embaixo para vocês. O telefone do WhatsApp da loja e o pagamento é via depósito e também vocês ganham desconto, tá bom? Compras internacionais também são via WhatsApp e o pagamento é via Paypal. Certo, meus amores? Então, é isso. Bora lá para o vídeo. Beijo. Aproveite o vídeo. Bora lá, né? Neste vídeo eu estou usando placa, rolo, cortadores, ferramentas, são tudo da Plistar. As massas usadas nesse vídeo são da Policol, tá bom? As massas da Policol são... Essa aqui é a nova da Policol, que é a linda, que é azul Tiffany. Eu misturei com um pouquinho de natural, né? A mesma quantidade para o natural e um pouquinho de branco. O rosa é o rosa BB da Policol, já com um pouquinho de massa branca, só para dar uma quebrada. Pouquinha coisa, é praticamente puro, gente. Só coloquei um pouquinho de massa branca com clareador e amarelo, tá bom? Amarelo claro. Então, são as cores que eu usei. Se vocês não tiverem as massas prontas da Policol, vocês podem fazer as misturinhas e chegar nos tons. Certo? Sem problema nenhum. Lembrando que aqui é só uma sujeção de cores, vocês podem usar as cores que vocês quiserem. Então, vamos lá. Feito as misturas, as minhas massas estão nestes tons. Hoje, ao contrário do que eu faço sempre no modelando, né? Eu vou começar pela parte do quadrinho, não vou começar pela parte do molde, certo? Vou ensinar um truque bem legal para esse dourado. Até porque tem muita gente que fala, poxa, Bia, eu tenho dificuldade em encontrar, né? Tinta dourada bonita e tudo mais. Às vezes, ai, não consigo encontrar o spray. Eu gosto muito do spray da Tech Bond, o dourado. Mas nem todo mundo encontra, né? Então, a gente tem que ter algumas outras opções. Gente, estou usando nesse vídeo o rolo gigante da Bluestar. Gigante que eu falo porque ele é grosso, gente. Mas tem um, são dois, tá? Esse é o menor, tem o maior. Da mesma espessura, porém maior. Eles ainda estão no pré-lançamento, tá bom? Não foram lançados. Assim que eles forem lançados, eles já estarão na minha lojinha, com certeza. Com certeza já vai estar na minha loja. Mas, por enquanto, ainda não foi lançado. Mas em breve, tá, gente? Lembrando que o endereço da lojinha está passando aqui embaixo. Pra vocês. Tá, todos os materiais usados nesse vídeo. Com exceção do molde. Vocês encontram na minha loja virtual. Ó, eu sempre abro a massa grossa. Pra que a gente consiga uma espessura legal. Principalmente pra quadrinho, tá bom? Gente, estou usando a maciante de roupa. Tá na embalagem personalizada. Do meu kit personalizado, que vocês sabem. Também tem lá na loja. Eita! Ó, gente, estou usando o kit de... A pessoa começou a derrubar tudo. Começou o vídeo, né, gente? Derrubei e começou. Não ia dar certo se eu não derrubasse. Ó, estou usando o kit de cortador Castelinho M. Da Bluestar. Só vem duas peças. Assim mesmo, tá? É o M. Eu vou usar os dois. As duas partes do jogo. Ó. Vou cortar. Certo? Essa cor é linda, né, gente? Tira a Zé Barbinha. Porque eu não passei a maciante em todos os negocinhos. Né? A pessoa faz o negócio pela metade. Aí dá nisso. Trabalha em dobro, né, gente? Então, já sabe, não façam isso. Passem o cortador todo, que evita todinha essas rebatas. Eu vou separar essa parte. E vou abrir a outra massa. Bom, gente. Vou pegar a massa rosa bebê. Já sovei, tá? Aqui em São Paulo tá frio. Então, com isso, a massa fica mais durinha. E eu vou abrir. O suficiente. Pra cortar. Com o menor que vem no jogo. Bom? A gente se rola tudo de bom. Ô, Bluestar, eu te amo! Gente, vocês não tem noção. Muito bom! Entendi. Deu. Vou pegar o Capitonê. Vou dar uma borrifada de olhinho mágico, tá? E eu vou marcar. Se eu for marcar aqui, pode ser que dê erro. Vamos arriscar. Né? Toda vez que eu marco, quando eu preciso completar as marquinhas, eu venho com essa esteca aqui. E eu completo. É a passafita. Então, daí eu completo tudo o que eu preciso, ó. Bom? Tá, dá certinho. Passa o cortador. Mesmo esquema. Escolho a parte mais bonita. Dá a marcação. E vou cortar. Gente, essa ideia de quadro com massa, ela é legal. Porque nem sempre a gente encontra aqueles quadros, sabe? Bonitos, provençais. E, às vezes, quando encontra, dependendo da região, é muito caro. Então, com a massa, vocês conseguem um efeito bem bonito também, né? E aí, quem não tem a possibilidade de conseguir uns quadros bonitos, pode usar na massa. Vai conseguir um efeito bem legal também. Ó, eu venho e vou colar. Vocês podem... Eu tô usando cola branca, tá? Tá na embalagem personalizada. A cola que vem aqui dentro é a cola da Policol. Tá bom, gente? Então, se vocês comprarem lá na minha lojinha, a cola que vem dentro da embalagem é da Policol, tá? Ó, ó, encontra o meio, tá? E cola. Quando eu faço essa parte, eu já escolho o lado mais bonito, né? O lado que ficou melhor. Na sincronia. E eu vou colocar duas espinhas de peixe tamanho M. Tá bom? Vamos lá. Coloco aqui, ó. Coloco uma. Coloco duas. Gente, a minha tela. Eu fui erguer aqui pra vocês verem. Fiz um buraquinho. Mas aqui tampa. Porque vai vir um laço também aqui, então vai dar uma tampadinha. Mas toma cuidado pra isso não acontecer na de vocês. Pra isso, a dica que eu sempre falo. Deixa eu dar uma ressecada pra alguns detalhes, tá? Pra colocar a espinha de peixe. Mesma coisa. Deixa eu dar uma ressecadinha. E aí, coloca. Pode deixar algumas horinhas, tá? E aí, coloca a espinha de peixe que não vai ter problema nenhum, não. Ó. Aí não vai acontecer isso, tá? E eu deixo secar, gente. Tá bom? Essa etapa eu deixo secar. Muita gente me pergunta se eu deixo, como eu deixo secar pra não envergar, até por causa dos quadrinhos. Gente, eu deixo secar em cima de espuma, tá bom? Então, deixa eu secar em cima de espuma. Ou também, pra não envergar, faça uma caminha, sabe? De um tecido de algodão, porque daí não vai soltar fiapinho. Um tecido de algodão. Faça, tipo, várias dobras no tecido, que ele vai ficar uma caminha. E coloquem pra secar aqui também, não enverga. Podem dar uma viradinha, de vez em quando. Isso vai ajudar a não envergar. Os meus eu seco tudo na espuma. E eu não tenho problema de envergar, não. Ó, esse molde de coroa é lá da Laura Siqueira. Tá? O site dela tá passando aí embaixo pra vocês. Quando vocês forem adquirir, né? Caso alguém queira comprar alguma coisa no site da Laura. Coloquem o cupom desconto BIA CRAVOL, tudo junto. Que vocês automaticamente ganham desconto nas compras acima de 50 reais no site dela. Ó, burrifei o olhinho mágico. Vou espalhar e vou esperar uns segundinhos. Por quê? Essa receita do meu olhinho, esse álcool que a gente usa, ele vai evaporar. Então, vai restar somente os resíduos do óleo. E que vai ajudar a não melar tudo e a soltar mais fácil essa coroa. Tá bom? Ele acabou pegando aqui na placa, ó. A placa já ficou protegida. Ó, ele é bem grande, tá? Então, coloquem a massinha. Vamos preenchendo. Gente, eu tô com a voz baixa porque eu ainda tô rouca, tá? Então, tem hora que a minha garganta dá uma irritada e minha voz some. E esse é resultado pós-mega. Que eu não parei ainda, gente. Não tive tempo de parar pra descansar. Graças a Deus, né? Sinal de muito trabalho. Isso é bom. Vou passar o rolo aqui em cima. Pra ficar bem planinho, né? Eita, quebra tudo. E vou tirar a coroa. Olha que linda, gente. Essa aqui. Tá? Bom, finalizada essa parte, eu vou pra aplicação da parte dourada. Gente, muito importante. Essa parte que eu vou fazer da dourada tem que ser com a massa assim que ela acaba de tirar do molde. Ou seja, com ela ainda úmida. Vou pegar esse pó brilhante da Saramanil na cor dourada. Também tem lá na lojinha. Tem o prata também, tá? Se alguém quer coroa em prata. E vou, ó. colocar um pincel chanfrado ou reto, molinho. Esse é o 20, o 413, número 20 da Condor. Ele tem que ser bem fofinho, bem molinho, tá? Porque senão ele vai danificar a peça de vocês. Afinal, ela ainda tá molhada. Ó. Como a massa tá bem úmida, o que que vai acontecer? Esse pó, ele vai grudar aqui e vai se tornar uma tinta. Ele vai pintar, ó. Tá vendo? Olha que lindo. E vai ficando, gente. Olha isso. Tô um pouquinho, porque ela é bem grande. É bem grande. aqui já é o suficiente. Tem mais que suficiente agora. Outra coisa. Por acaso, ai, a minha coroa secou, eu não consegui passar. Como que eu vou aplicar agora? Se vocês aplicarem com ela seca, o pó direto, ele não vai pegar. Ele vai dar umas nuances, mas ele não vai pegar. Agora ele vai pegar aqui, ó. Que depois ele fica bem presinho e não solta. A tendência é não soltar, tá, gente? Fica pintadinho mesmo. O que que vocês podem fazer? Usar o álcool de cereais. Esse álcool de cereais vocês também encontram na loja. Encontram no meu kit personalizado. É justamente pro uso dos pós. Aí você vai fazer tipo uma aguinha, né? Vai pingar algumas gotas numa bandeja e vai pôr pó. Vai fazer tipo uma tintinha. E aí vai passar na coroa. Aqui também vai dar um efeito bem dourado. Mas eu acho mais bonito o efeito quando ele é feito assim. Tá? Mas, em último dos casos, ai, não deu pra fazer no caso da peça, não dava? Pode fazer com álcool de cereais que ele vai virar uma espécie de uma tinta e vocês vão conseguir um efeito bem dourado também. Gente, quando eu passo, eu vou deixar ela secar totalmente. Assim, totalmente não. Desculpa. Eu vou deixar ela secar de um dia pro outro. De um dia pro outro, eu colo no quadro. e aí eu deixo o quadro acabar a secagem total pra depois fazer a montagem, tá? Então, agora eu vou explicar o restante pra vocês na minha peça já pronta. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, né? Se não, eu vou fechar o meu quadrinho. Não quero isso. Vamos lá, gente. Como eu fiz? nas duas espinhas de peixe eu passei fita de voal, ó. Né? Nela. Lá na lojinha a gente tem essas argolinhas pequenininhas. Tá no... Em materiais diversos, se eu não me engano, tá, gente? Tem os pacotinhos com essas argolinhas. E aí eu passei a fita de voal na espinha de peixe média e amarrei. Tá bom? Amarrei as duas. colei dois laços de voal. Um na emenda entre a argola, né? Perto da argola e da fita e outro bem aqui em cima das espinhas de peixe. Justamente pra disfarçar. Tá? Colei com cola de silicone líquida da TecBot. Com essa aqui, ó. Eita, meu rótulo tá feio. E essa aqui, gente. Tá? Colei com ela. Aí, também lá na lojinha a gente tem essas florzinhas, essas rosinhas. Tá? Rosinhas de papel. Peguei três e fiz um massinho e colei aqui, ó. Tá vendo? Enrolei até no arame, ó. Colei. Passei a mesma cola. Cola de silicone líquida da TecBot. Certo? Gente. Bom, gente. Depois de colar os lacinhos, fazer todo o massinho, né, aqui com as rosinhas, eu uso essas cartelas de meia pérola trabalhada. Essa é a de 10 milímetros. Tá bom? A gente tem lá na lojinha. E aí, eu vou colar assim um sim, um não, um sim, um não. Gente, eu gosto de ter certeza, porque ela é adesiva, mas eu normalmente coloco ou uma gotinha de TecBot número 2 ou um pouquinho de cola de silicone. Tá? Eu nunca vou direto nela, porque eu não sei se vai soltar ou não. Então, eu prefiro colar. Tá? Colei. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Aqui embaixo, mais algumas florzinhas, tá? Também com cola de silicone líquida. E aqui, gente, ao redor, na lojinha, a gente tem as meia pérolas. Vem assim, tá? Nos potinhos personalizados. Meia pérolas. Pequenas. Rosa, branca e Tiffany. Se vocês quiserem colar a rosa ou a branca, também vai ficar super fofo. Eu escolhi a Tiffany. Se vocês quiserem colocar rosinhas, as meia pérolas rosas aqui também, no meio, também fica super fofo. E eu colei essa daqui, tá? Aqui no canal já tem um vídeo ensinando como eu colo, tá? Eu faço assim, gente, vou explicar em uma só, tá? Só pra pra vocês entenderem. Deixa eu achar um papelzinho. Ó. Coloco num papel um pouquinho da cola, né? Vem aqui, ó. Pega o cabinho do, né, o palito, gente. Ó, coloca a cola aqui, tá? Pega o palito e passo, aplica onde eu quero que a cola fique. aqui, certo? Venho com o próprio palitinho sujo, ó, e ela vai colar. Tá bom? E vocês vão fazer isso em toda a borda. Aqui no vídeo, aqui no canal eu tenho um vídeo de uma vela decorada com pérola que eu ensino essa técnica de colar com a cola de silicone líquida. Certo? Então, já sabe, coloca a cola num papel ou em algum potinho, aí depois pega com o palito, aplica onde quer e já com o mesmo palito sujinho, pega a meia pérola que ela já gruda, gente. É muito legal, ela funciona como um catapérola, muito, muito legal isso. Bom, e vai colando, certo? E isso também vai fazer com que fique fixo. Vocês podem optar pela cor que vocês quiserem. Lá na lojinha a gente tem os kitzinhos. Aqui, depois da minha coroa seca, eu não colei com a coroa molhada, tá, gente? Eu não costumo colar pedrarias com nada molhado. eu usei essas cartelas de meio cristal, essa é a menor que tem lá na loja, tá? E aí, eu fui cortando e fui colando. Cortando e colando certinho. com a peça seca, bom? Lá na lojinha também, gente, a gente tem essas palavras, no caso, por enquanto, tem a, tem princes, só, mas vai ter várias, tá? E vai ter letras avulsas também. É que eu não consegui cadastrar tudo ainda, gente. Então, eu cadastrei somente essas duas. Tem o princes tortinho, que foi o que eu usei aqui, e tem ele reto, caso você queira colar a palavra reta em algum quadro, no meio, que não seja curvo, alguma coisa assim. Às vezes, você quer colocar aqui no meio, mas quer colocar reto, então, essa também fica super legal. Fica legal para potes também, para bolos, gente, é muito show de bola. Essas escritas, eles são de papel, tá bom? E são em dourado, mas dão efeito lindo. Por quê? Com a peça de biscuit seca, gente, vocês podem colar com cola branca, que vai ficar muito legal, vai ficar perfeito. Até porque ele, ele é metalizado, esse papel. Então, eu nunca tive problema. Eu uso muito isso, até que no canal tem uns vídeos bem antigos que eu falo isso, que eu uso muito essas técnicas com papel no biscuit, porque dá esse efeito maravilhoso aqui, gente. Tá? Então, foi isso que eu fiz. A gente tem pacotinhos com essas palavras, tanto a retinha quanto a tortinha, lá na lojinha. Dá uma olhadinha lá. Olha, e aí, esse é o resultado. Gente, lembrando, é uma sugestão, tá? Vocês podem adaptar para o que vocês quiserem. Se quiser fazer para menino, também fica muito legal. Inclusive, a gente vai ter a palavra, a palavra príncipe lá na lojinha. Preciso cadastrar, tá? Mas fiquem de olho que vocês vão encontrar somente as letras também, caso vocês queiram escrever nomes ou só queiram colocar iniciais. Fica muito legal, muito legal. Eu amo trabalhar com essas letras e estou muito feliz de poder tê-las agora na lojinha e vocês terem acesso. Vocês sempre me pediam. Ah, onde você consegue? Onde você consegue? Então, agora tem na lojinha, tá bom? Então, é assim, gente. Essa é a sugestão, podem mudar as cores, tá? Eu quero ver muitos por aí, podem mudar. Se não querem coroa, coloquem outra coisa e me marquem que eu quero ver. Me marguem com a hashtag fiz com a Bia, tá? Que aí eu vou conseguir ver tudo. Então, assim, vamos lançar essa hashtag fiz com a Bia, que aí eu vou conseguir ter acesso a todas as peças que vocês estão fazendo através dos meus vídeos, e depois a gente vai ter uma brincadeira em relação a isso. Eu quero fazer uns sorteios e tudo mais, tá bom? Então, tudo que vocês fizerem, mesmo que não for a mesma peça, gente, mas que foi a ideia, porque às vezes você não quer pôr uma coroa ou você não tem uma coroa, você quer pôr uma outra coisa, mas a ideia a partir do meu vídeo, me marca, me marca porque toda a equipe aqui do Ateliê Bia Craval vai estar de olho nisso e a gente vai fazer umas brincadeiras bem legais e a gente quer fazer uns sorteios. tá bom, meus amores? Então é isso, deixe seus recadinhos aqui embaixo pra mim, dê um joinha, não se esqueça, compartilhe pra que mais e mais pessoas conheçam, né, o nosso canal e venha fazer parte da nossa família, nossa família cresça cada dia mais. Muito, muito obrigada por todo o carinho e pela paciência comigo, porque eu tô sem voz, mas eu tinha que voltar a gravar vídeo, né, gente? Afinal, na Mega eu não gravei, então eu tinha que voltar a gravar vídeo pra vocês. Meus amores, não se esqueçam de ir lá na lojinha, tá bom? vocês podem colocar o cupom de desconto BIACRAVAL, tudo junto em minúsculo, que vocês automaticamente ganham desconto, tá? Nas compras acima de R$50,00. O pagamento pode ser via PayPal ou PagSeguro, tá? Eu recomendo o PayPal, porque eu acho que parcela em mais vezes sem juros do que o PagSeguro, tá bom? se quiser pagar com o depósito, escolha a opção negociação por e-mail, que a gente envia a conta bancária. E também pode fazer as compras via WhatsApp, telefone da loja passando aqui embaixo pra vocês, e compras internacionais, o pagamento é via PayPal e as compras são somente via WhatsApp. Então é isso, meus amores, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!